A gente chega pra pensar, vai começar agora Quer pra chegar quem quiser, deixa a tristeza pra lá E traga o seu coração, sua presença de vão Nós precisamos de você nesse copão Pode chegar que a casa é grande e é toda a nação Vamos levar o sabão, para um destino e melhor Vamos cuidar da harmonia, da nossa revolução A unidade vai ser a volta e tarde A unidade vai ser a novidade E eu pra chegar no aberto A gente tem o sol Eu quero que as pessoas querem a dor Irá invitar a nossa confiança A unidade vai ser a novidade A unidade vai ser a novidade A unidade vai ser a novidade Não vamos deixar ninguém atrapalhar a nossa passagem Não vamos deixar ninguém chegar com sacanagem Vamos fora a cabeça e vamos cantar Não vamos deixar nós e eu não vou ter mais É ouve o melhor Eu quero que as pessoas querem a mal Pra ter essa hora a acabarcito Eu quero que as pessoas querem a dar Eu quero que as pessoas querem a dor Quebra sempre a fé, deixa a princesa pra lá E pra você no coração, jura a presença de bom Nós precisamos de esse cordão Pode chegar até a casa e fingir Pode ser que pode ser que pode ser para o seu amor Para o que é ser melhor Vamos cuidar da unir a nossa emoção A humildade vai ser a nova idade A humildade vai ser a nova idade E é pra chegar a meio do que a gente tem a sua mão Porque as pessoas são maiores E a humildade vai ser a nova idade Vamos cuidar da nossa emoção Com o reão O pique de um reforço é o campeão Não vamos deixar ninguém Vai dar a luz do que a gente tem a sua mão Não vamos deixar ninguém Chegar a luz da canada E quando for a cabeça E vamos descançar Não vamos deixar o Senhor O meu barco E a cabeça vai até nós confessar E o 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 Aplausos 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 Obrigado.